Aí pessoal, vocês que acompanham o canal JR Construção, quero mostrar o beiral que foi feito aqui dessa construção e depois estarei postando os vídeos como que eu fiz essas mão francesa aqui para suportar o peso desse beiral que vai ser concretado. Nós temos um beiral aí em balanço dessa construção e aí nós temos todos eles feitos em mão francesa, olha aí. Só que nesse canto que eu coloquei uma tábua para suportar o peso, mas o peso todo é em balanço aqui, é feito na mão francesa. Evita a questão dos caibros e tal, um monte de tábua, é muito mais prático o pessoal para fazer. Aí eu vou mostrar nos próximos vídeos como foi feito isso aqui e também a parte de cima das ferragens, pois essa laje em balanço juntamente com a viga, vamos concretar junto e quais foram as ferragens que foram usadas aí, entendeu? Porque essa garagem ela não vai ter uma laje aqui não. Então vai ser cobertura embutida né, com telha sanduíche, mas ela tem o beiral em laje. Então não há laje na parte interna, mas tem o beiral em laje. Então tudo isso aí eu vou mostrar para vocês pessoal, como que foi feito nos próximos vídeos. Se você quiser assistir os próximos vídeos, ainda não é inscrito pessoal, inscreva aí no canal e também aciona o sininho. Dá uma olhada, vê se o sininho está acionado, porque se o sininho não estiver acionado, você não vai receber a notificação, tá certo? Então aciona o sininho, curte aí, até daqui a pouco no próximo vídeo, como foi feito isso aqui. Um abraço, fui! Um abraço, fui!